E aí pessoal, beleza? RimeuSuloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários, top 5, top 10, MCs que você mais gosta aqui do canal RimeuSuloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir aos vídeos. Nós é mais pra cima, tipo Buzz, eu sou casco de tartaruga. Ei, não tem bosta nessa casa, não tem mares sem prédio, é um tédio. Porque o Dudu tava cansado dessa porra, é o que movimenta, eu corri e comprei o castelo. Cê comprou um castelo, só que esse mano aqui veio muito afoito. Ele é o Buzz, tenta o infinito ir além, mas você só quebrou no coito. Eu não tô entendendo meu amigo, agora você sabe que você teve um treco. Ele tá pensando que é o Buzz, então poder, vai se fuder, você é um boneco. Soulja, cê não entende. É diferente, eu fui o primeiro a fazer rima, tipo Soulja, que foi o primeiro a ter uma marca de videogame. Eu não sou Buzz, eu sou um boneco. Mas não é um objeto na estante. Eu tive o meu próprio filme, teve quatro vezes, você é que assistiu todo, eu fui infinito e avante. Bravo demais, mano, muito grave. É mais do que depressão, tipo depressão. Sabe que depois da batalha a sua falha não é cheirar no banheiro. Parou que esse é roleplay, dá pra derrota. Acaba da replay, tem que acontecer primeiro. Bravo demais, mano. Dudu é uma maçã, né, senhor? Dudu é uma maçã, né, senhor? Acaba de falar que ia vencer. Tá bom, antes de ser favorito, só mentira, eu fui favoritado. Reclite, não segui, não segui disso. E é por isso que agora não, não vai tomar dores. Você não serve pra ser MC, vira pro dance. Chora na sua derrota, lá para os seus seguidores. Dudu é uma maçã nesse round, né? Dudu é uma maçã. Eu vou dar para o foco que o foco não sonhou. Então, volta pra câmera. Meu foco é do hip-hop, mas além do foco da câmera. Então é melhor você lutar. MC que não é capaz, então faz, mas você pode voltar nos pés. Nunca foi camisa 10, mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Sabe que agora o repertório eu boto inteiro. Vira o beat que eu sou cristalheiro. O meu zagueiro derruba seu time inteiro. E sabe que eu vou derrubar seu corpo. Sendo que mais seja irmão, é pacto de sangue. A tia cada um possui irmão, isso é pacto de gangue. Tira o pato do lado igual Buds e Grips. O do 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 dominando, mano, todos os beats. Vou acabar de ser valente, seus kits. Mas você não é um crédito, te bota no preto igual bitch. Então, seu volta pra esse beat é o beat. Sabe, mas sabe que eu vou mudar a sua vida. Porque hoje em dia eu acordei com a chit de vencer. Igualzinho a beat no beat com o emicida. Sabe que agora eu faço beat e mando não é plancheira. Fazendo em emicida, cê lembra do rachite. Pra te ajudar na batalha chama a rezadeira. Agora clama. Sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na toma. Eu dominei essa desgrama. Depois da derrota cê não chora. Amigo, eu me levanto e anda. Calma, calma, calma. Falante da herança, mano, cê não pegou essa parada. Herderam o maldito, dono de tudo. Dono nem ninguém herderam de nada. Pode tomar essa história. Essa é a minha obra-prima. Daí é César o que é de César. Estilo, a cara, o boleia, as rimas. O que é de César? Tá se olhando dentro do espelho. Não que eu seja sou inimigo, nem seu amigo. Então pode pá. Enquanto você não se vencer, você nunca vai me superar. Segundo round na casa. Bota a mão pra cima. Bota a mão pra cima. Bota a mão pra cima. E... Sem parar o joio do trigo. Sabe que agora eu vou dar pra lhe se derrota. Alguém pega o joio, o trigo, olha e amassa. Que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota. Sabe que o mundo sempre faz a barbão. O CH3 esqueceu do palco e eu dei nele. Na verdade vai precisar de uma vela. Uma, duas, três. Parece aniversário que você está comemorando. E se no processo. Na verdade fala de nacional tentando por ser morrano. O CH3 esqueceu do palco e eu dei nele. Na verdade vai precisar de uma vela. Uma, duas, três. Por vários números. Porque agora de novo eu ganho. O CH3 esqueceu do palco e eu dei nele. Cê não me mapa, tô no FIFA e cê é espectador. Então, mano, é um fato. Tudo passando de carreira e não me matou. Porque tava de quatro. Carminha, eu tô aqui no capital. Mas sabe que eu vou destroçar em cima do instrumental. Você tá possuído, amigo. O cara que te deu poder. Foi o cara que fez foco comigo. Então, por isso que agora eu vou seguir com o Galma. O VK já avisou, eu faço isso aqui render. Imagina então quando eu vou vender minha alma. Ei, cê pode voltar. Mas sabe que a vitória contra esse cara é lastimável. Pois é tipo um quadro de basquiar. Me mata, me revive. Minha alma é neste mapa. Mano, o que se importa? Eu tenho um apreço. Você disse que é professor e técnico. Então, você que me ensinou que valor não vale nada. Não tenho preço. Falou que você é o possuído. Falou que você fez pacto com quem dá o poder. Eu sou o seu pai. Você fez pacto comigo. Vem o que eu disse. É pelo maldito. Tá na sua pele, mano. Agora eu tenho título. Tome o veredito. Isso tá escrito. Agora o que eu falo. Você é quadro e obedece o que eu digo. Não, obedece o teu antigo. Sabe que é tipo uma batalha. Me dá a mão na mão que eu não paro. Deixa eu me distante. Eu revelo essa porra. Nunca vou ser ser pitaculante, maro. Não, 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 não. E é por isso que você fica puto. Você nasceu pra ser submissão. Os outros me chamam de Sasuke. Você é uma revolução. Você é um bóssimo caputo. Não, eu tô nem pro garoto. Quando eu penso queime. Você nunca treme. Ou fala o que falta. Fala que eu fiz um pacto contigo. Porra nenhuma. Eu nunca assinei contrato. Mas do mesmo jeito, cara. É um vacilão. Mano, você fala que é um Sasuke. Você é cara muito foda. Só que tudo que você faz. Você faz sobe a minha direção. E não é nada. Liga nesse papo. Deixa aqui te falar. Tudo na guerra. Daquilo que faz. Você faz sobeu no certo. Senão eu vou te castigar. Faz o certo. Mas sabe que agora. Mano, eu faço a revolta toda. Encontro você. Eu sou um cinto. Está volta pro laboratório. Eu me chamo de direção real. Saquilo da folha. Eu te parto junto. Não faço direito. Mas esse é o traço. Fala pra caralho. Isso é uma majoração. Porra, tu fraquinho. Eu sou um Sasuke. Eu te dou um pau sem o braço. Não é do mesmo jeito. Mano, quando eu falo. O bagulho aqui é lírico. Faz que você tem o seu poder. Que é visual. O meu poder visual não tá aqui. Está no meu espírito. Vai entender o meu parceiro. Agora você tá retardado. Aquilo que você quer cortar o laço. Eu quero mesmo que se foda. Me usaço que me deixa fortificado. Dirijo fortificado, mano. Volta a princesa do Naruto. Nunca aguentou nessa parada. Pode vir com o meu poder visual. Eu fecho os olhos. Porque se é raposa, você não é nada. Ah, tudo pra caralho. Só fica no seu lado. Aí é rato. Eu me chamo de um cabalado. Não te arremia, cara do rato. Tira a fila, a mão de suado. Ah, mas eu mesmo a gente. Quando a vez eu tô chegando. Só que eu tô te julgando. Falando que eu não sou nada. Você é porra da raposa. Então me explica, sabe que quem é em você é? Você é porra do susano. E é por isso que você é o cerroela. A raposa tá dentro do meu espírito. Só que te vejo o golpe de ela. Você é a porra do susano. O frecote quer entrar nesse assunto de novo. Enquanto você não saber nem fazer um clone. Com 12 anos eu já usava o salto justo de fogo. Ah, porra do susano. 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 Ah, 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 ah. Então pera que eu vou te lembrar. Quando os monstros abissas voltam pra cima. Nemo vai pra Nemo vai pra Nemo. Na hora de chorar. Rapa, pior que você quer falar de Navi. Então é melhor não se afogar. Sem mar de hype. Toma rumo a dose. Oxi, seu mar de hype tá tipo o Rio Doce. E os MCs do seu lado estão te perguntando. Peixe morre pela boca, vacilão pelo nariz. Sininho tocou o sino, Dudo fujiu por um triz. Mas sabe que eu vou te lembrar. De onde eu venho é foda só quando o sino tocar Então pode tocar o sino, mano, só que se acusar O sino da imortalidade eu virei o saltitão Isso que você não pega, isso que é conteúdo E é por isso que o rapper usa o de escudo Fala do Rio Doce, aqui fica bacana Gosta do Rio Doce, vive na rua da lama É complicado Calma aí que eu posso puxar Sua foto bebaça com os amigos do Eu Sou o Trapzap Eu mando umas rimas e, tá ligado, mano, que isso não é o Dimas Só que na batalha eu vim fazer umas rimas E sua rima forjada aqui no canal do Dimas Não é forjada, os amigos chamam Quem é que se lembra do Gael passando vergonha na rua da lama? Se achando estourando igual Coquitel Molotov Sabe, na batalha, mano, eu vou ter que te explicar A nossa diferença, mano, que essa que é batida Não é Coquitel Molotov de fogo, seu esquadrão suicida Eu sou clichê, olha a minha avança no meu kit Eu uso raig de binge, é o bebo que é o bicho Eu sou... Minha mãe me dá o aparelho, eu virei todo mundo Eu aqui, isso aqui tem banho kit Você só bebe escola e no fundo, preocupa com beat É meio complicado, mano, essa que é a plateia Então fica com seu beat que eu preocupo com a minha ideia Então, rapaziada, isso aqui foi um vídeo reagindo às batalhas do Dudu Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários top 5, top 10, MCs que eu sei mais gostoso aqui do canal Eu sou o H.D, tamo junto, é nóis, falou